da sociologia, né, já aí pegando a década de 40 até a década de 60. Depois nós vamos ter o módulo 3 pensando a década, as duas décadas seguintes, né, e um avanço desse processo de institucionalização, para só depois começarmos a pensar na virada do século e como é que a sociologia chega no século 20. Bom, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais, né, sobre o Laurence Weinstein, aprendendo um pouco aí com o professor Leopoldo Eisbó, e podendo compreender também qual que é o papel desse teórico, especificamente na história da sociologia, que contribuições que ele pode dar, como a gente pode pensar a sua inclusão, o seu trabalho, né, nos programas de ciências sociais ou na introdução da sociologia, enfim, várias as discussões possíveis, os diálogos com os teóricos comparados no cano. Para a gente começar, eu volto a agradecer a SBS, já que o curso 200 anos de sociologia é uma parceria da UFJF, da UFOP, que são universidades federais com a Sociedade Brasileira de Sociologia, então as universidades que cediam o evento, a UFJF, o Campo de Governo do Valadares e a Universidade Federal de Ouro Preto, a professora Júlia da Mata, a Abrela Zanon, que está aqui acompanhando a gente na transmissão, como sempre, dando esse suporte mais que necessário, ao professor Leopoldo, que está sempre aberto a estar com a gente, pensar esse curso, tem dado maior apoio, e aos participantes que estão inscritos, estão assistindo ou sincronicamente aqui pela sala da web conferência, ou lá pelo YouTube, né, ou que vão assistir depois, porque também a aula fica disponível, né, e a gente sabe que os acessos são muito mais amplos, possivelmente, né, de forma assíncrona. Júlia, passa a palavra. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Leopoldo. Dizer do prazer de estar aqui de novo, prazer de ter uma aula com o Leopoldo outra vez, né, vamos aprender bastante sobre o Laurence von Stein hoje. É um autor importante pra gente conhecer, e a gente estava comentando que como que a história revela, né, quando a gente está atento a esses detalhes, um autor desse exatamente antes de Marx, antes da gente falar de Marx, né. Então, obrigada pela disponibilidade, o professor Leopoldo dispensa comentários, dispensa apresentações, o nome já o precede, né, e então muito obrigada. Obrigada, de novo, Leopoldo, tá, fico com a palavra, estamos aqui pra aprender. Obrigada. Boa tarde, então, pessoal. Muito obrigado, Júlia e Fernanda, quero agradecer mais uma vez. É um prazer mesmo estar aqui e poder colaborar e participar desse curso tão bacana. Se vocês notarem problema de conexão, vocês me avisam, talvez eu tire a imagem, eu não estava ouvindo bem, Fernanda. Fernanda, a gente tem os slides, né, que você pode pôr, por favor. E eu vou pedir pra você, Fernanda, o primeiro no slide 14, que eu acho que é o último, porque o pessoal já vai tomando o pé um pouquinho do contexto que, pra ajudar a relembrar, né. A Júlia já deu uma ótima aula sobre o Lorentz von Stein, esse aí, muito obrigado, na semana passada, e hoje eu vou tentar dar continuidade ao assunto, abordando talvez um pouquinho sobre uma outra perspectiva, mas de toda maneira muito próximo também do que ela falou. O Lorentz von Stein, até a semana passada, a gente lembrava dele, porque na semana passada a gente ouviu a Júlia e agora ele está fresco na nossa memória. Mas até então, ele era um nome lembrado, pelo menos na sociologia, por conta de um capítulo que o Herbert Marcuse dedicou a ele no livro Razão e Revolução, que é um livro que o Marcuse publicou em 41. Não é que não haja muitos trabalhos sobre o Lorentz von Stein, mas eles não têm a penetração que o trabalho do Marcuse teve, que o nome do Marcuse traz, né, e eles permanecem, via de regra, mais restritos aos especialistas e interessados, e mesmo se a gente abrir as enciclopédias e livros de referência, a gente vê que o von Stein não é muito lembrado. Além disso, o Lorentz von Stein teve uma trajetória na qual ele foi, de alguma maneira, redirecionando um pouco seus interesses e ênfases ao longo do tempo, e depois de ele ter começado como um, que a gente poderia talvez rotular como um historiador do presente, isso em especial com relação ao período que vai da Revolução de 789 até 1848, ele passou a se dedicar cada vez mais a desenvolver o que a gente também poderia denominar uma teoria da administração pública, mais preocupado com a gestão administrativa do Estado moderno, que era, apesar disso, orientada por esses elementos do diagnóstico de época, que remonta aos inícios dele como historiador e que permitiram a ele conceber, perceber melhor quais seriam os desafios do mundo contemporâneo e que desafios isso colocava para os Estados nacionais. E foi nessa direção, pelo menos assim eu entendi, que a discussão da Júlia na semana passada também ofereceu muitos aportes importantes. Então, tratar do Lorenz von Stein sem pensar nesse deslocamento, vamos dizer assim, do jovem para o maduro, é difícil, embora não se trate de uma mudança repentina, mas de uma mudança gradual das ênfases dos interesses, que ao final resultaram em um deslocamento significativo. Mas os inícios dele, por ter sido muito impactado por estadias que ele teve na França, na década muito acalorada de 1840, levaram o Stein a tentar, em variados escritos que ele foi publicando ao longo daquela década, formular um diagnóstico de época e até mesmo oferecer condições para prognósticos e desdobramentos. Isso seria possível porque o Stein estava interessado em desvelar uma lei de movimento da sociedade contemporânea. Se essa lei fosse tornada consciente, ela permitiria compreender, então, não só como o passado conduzir ao presente, mas ela também ofereceria aportes para se compreender melhor os processos que estavam em curso e que conduziriam ao futuro. Esse simples interesse, então, por uma lei de movimento da sociedade contemporânea, já sugere que essa sociedade, ela é característicamente distinta de tudo aquilo que lhe precede. E no seguinte sentido, a cesura epocal que havia sido consumada pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial, a assim chamada Dupla Revolução, essa cesura moldou o modo da maneira mais forte à experiência do século XIX. E o Lorentz von Stein dedicou todo o seu esforço na compreensão, vamos dizer assim, dos impactos e das significações dessas transformações todas. E ao observar a França, então, nos 50, 60 anos que haviam transcorrido desde 1789, com os variados desdobramentos políticos, sociais, religiosos, econômicos, etc., ficou cada vez mais claro para ele a necessidade de uma história contemporânea que fosse, ao mesmo tempo, um diagnóstico de época e que se assentasse em uma perspectiva científica, de modo que com isso fosse possível evidenciar as leis que pautavam o desenrolar histórico. Então, se tratava de compreender o devir histórico que resultava nesse presente inédito, absolutamente inédito, diferente, inesperado e mesmo paradoxal, enigmático. E, portanto, eu também diria a vocês que, em função do nível de abstração com o qual a gente compreende como o Lorentz von Stein situa essa lei, a gente também pode aquilatar, em alguma medida, a sua atualidade. Porque, num plano mais geral, essa lei é a lei da luta de classes, que imprime uma dinâmica própria à sociedade, ao Estado, à economia, e, na verdade, a uma unidade que congrega essas três dimensões em uma dinâmica muito própria. O slide 2, por favor, então, Fernanda. Que é o slide da Júlia. A Júlia já falou disso, dessa dinâmica de sociedade-Estado? Isso aí, perfeito. Na semana passada, e esse slide, vocês se lembram, eu reproduzo aqui, vai nessa direção. Mas, como eu estava falando, para abordar o von Stein, ainda mais numa aula de iniciação como a nossa, a gente se vê confrontado com a dificuldade de discriminar melhor de qual Stein a gente quer falar. Se é esse jovem autor dos anos 1840, impactado pelos acontecimentos do momento e tentando compreender esses acontecimentos, ou se a gente vai falar do professor já mais maduro, que logo depois vai viver em Viena, que vai desenvolver, sobretudo, uma teoria do Estado pela via da administração pública, direcionado para a questão da gestão dos conflitos sociais via reforma social. E é justamente por isso, pelo menos eu entendi assim, que a Júlia mencionou o fato de haver quem considere o von Stein um dos mentores do Estado de bem-estar social, que também é algo que assume formas muito variadas, é um termo que, na verdade, recobre coisas muito diferentes ao longo do tempo. Próximo slide, por favor. Agora, seguindo a sequência, Fernanda. Hoje, eu vou me deter nesse jovem von Stein, que vocês veem aí na fotografia, que em 1850, quando ele publica esse livro que tem aí a capa, tem 35 anos, que é a sua obra mais conhecida, que é a história do movimento social na França, de 1789 até os nossos dias, ou até os dias de hoje, se vocês preferirem. Ou seja, 1850, como vocês veem aí no pé da página. Essa obra é a culminação de um processo de reflexão e de escrita que se inicia com a década de 1840, quando von Stein ganhou uma bolsa para uma longa estadia em Paris, e ele começa a pensar e escrever sobre o que ele observa por lá. Durante toda a década, ele vai escrever e reescrever sobre os temas desse livro de 1850, até que em 1849, ou seja, e isso é muito importante, depois de 1848, ele vai dar a forma definitiva às suas reflexões, justamente nesse livro que vocês estão vendo aí. Na verdade, nos primeiros escritos, no início da década de 40, inclusive alguns deles foram publicados na Gazeta Renana, que era um jornal editado pelo Marx, pelo Engels e pelo Moses Hess, nesses primeiros escritos, do início da década, que abordavam as doutrinas socialistas e comunistas, do Saint-Simon, do Fourier, do Proudhon, etc., ele já revela o interesse do von Stein pelos movimentos sociais da época, mas também já desde meados da década de 1840, ele está preocupado também com os mecanismos institucionais de gestão do Estado pela teoria da administração pública, que é o que vai ganhando um peso crescente no seu pensamento. Então, para ele, é preciso uma administração prática dos negócios do Estado que seja informada por uma orientação social, com a finalidade de garantir a paz e a ordem sociais. Os interesses, que são interesses em conflito e que não tem como não serem em relação de conflito, dada a estrutura de classes da sociedade, dada a lógica da distribuição da riqueza, eles precisam ser acomodados e cabe a uma doutrina da administração do Estado oferecer orientação prática com relação a isso. Nessa direção, ele afirma num texto que ele escreveu em 1852, portanto, posterior a esse livro que é o centro da nossa discussão hoje, ele diz o seguinte, eu vou citar para vocês um trechinho. Diz ele, o entendimento correto dos interesses, vai ficar necessariamente mais claro à medida em que avança o entendimento da sociedade. Podemos esperar grandes resultados se a consciência da ordenação social, as leis de seu movimento e seus fins atingirem um dia, plenamente, o juízo e a prática dos assuntos do Estado. Mas para que isso se concretize, a primeiríssima tarefa é uma ciência da sociedade. Fim da citação. Então, olha o que ele nos diz aqui, a gente teria uma ciência da sociedade que aparece como objeto privilegiado do von Stein, seja para escrever uma história da Revolução e tudo o que sucedeu à Revolução, seja para orientar a reforma ou a gestão do Estado. E isso ele vai trabalhar ao longo dos anos a partir de 1850 praticamente até ele morrer em 1890. Então, essa experiência da década de 1840 é uma experiência que é tanto a percepção como a reflexão a respeito do que testemunha, é de que se vive um tempo de transformação, de grande transformação, de transformação acelerada, precisamente um tempo no qual as promessas do iluminismo e do progresso da Revolução Francesa e da Revolução Industrial vão se revelar precisamente como conflito, desigualdade, privilégio, sujeição, etc. Ou seja, justamente o contrário daquilo que se esperava delas. E face a isso, é preciso, então, uma análise e uma reflexão. É preciso buscar compreender a dinâmica dessa sociedade. Como o Stein gostava de falar, da nossa sociedade europeia. e em 1848 ele foi uma vez mais enviado a Paris, dessa vez pela Assembleia Nacional que havia se reunido em Frankfurt, com a função de observar os acontecimentos e, por conta disso, ele acabou por estando em Paris e testemunhar a Revolução de Fevereiro de 1848. E talvez a mais famosa de todas as formulações do Stein diga respeito justamente a isso. É uma formulação no qual a gente percebe uma dicção epocal que não é diferente daquela que a gente encontra no mais famoso de todos os manifestos que já foram escritos até hoje. O próximo slide, por favor, que é esse texto que vocês vão ler aí. Eu também vou ler, embora eu não goste de ler o slide, eu vou ler, porque eu nem sei se todos vocês vão conseguir ler com nitidez em função de como vocês estão seguindo essa aula. Diz o Stein o seguinte, todos esses movimentos transcorrem, como foi dito, simultaneamente na Europa e justamente por isso a vida da sociedade europeia é infinitamente variada em um vai e vem incessante. Nesse movimento selvagem onde a verdade está junto da falsidade e o direito e injustiça se cruzam, muitos perdem o fio que conduz por entre o labirinto do movimento e que se crê já ter em mãos. Outros ainda creem muito ver enquanto de fato perseguem somente o destino e a luta daquela parcela em que a sorte, a fortuna ou o nascimento situou. E a maioria não percebe absolutamente nada do curso das coisas. E, enquanto isso, a lei dessa vida que não deixa nenhum deles a salvo, por mais insignificante que seja, o circunscreve com seu poder elementar em meio aos seus ambientes e os conduz inconscientemente, ora os utilizando, ora os aniquilando, como ao próximo desenvolvimento. Isso está nesse livro principal que eu disse do Laurent de Stein, que é a história do movimento social na França de 789 até os dias de hoje, que é sobre o que eu vou falar basicamente hoje. O próximo slide, por favor, Fernanda. A gente não pode perder de vista que o Stein, nesse livro, que é escrito em 49, portanto, durante a Segunda República e logo após a queda da monarquia de Julho, mas ainda antes da proclamação do Segundo Império. Então, o que for uma promessa e o Manifesto de 48, que está aí na tela, clamava, já havia se tornado passado sem ter se consumado. Próximo slide, por favor. Em 1842, no primeiro dos livros, que é o Socialismo e o Comunismo na França atual, um contributo à história contemporânea, o Stein pretendia oferecer, como diz o próprio subtítulo do livro, um estudo sobre a história contemporânea. E, para tanto, ele pretendia apresentar e historiar as doutrinas socialistas e comunistas de uma maneira que parecia que era não só oportuno, mas também era algo sólido e suficiente. Por quê? Porque em plena monarquia de Julho, esses movimentos seriam uma expressão do movimento da época. E, nesse sentido, ele até está bem próximo do mais famoso dos manifestos. Mas, em 1849, tudo isso já mudou. Quando a Revolução fracassa e o von Stein reescreve o livro, reformulando por completo e dando esse novo título, que é a história do movimento social na França, em 1850, ele vai escrever um amigo dele, que é o Robert von Molle, também um intelectual importante alemão da época, dizendo o seguinte, eu vou citar, então, uma carta do von Stein ao von Molle desse momento. Diz ele, na carta, os eventos todos reforçaram, ou seja, em 1848, a Revolução, os eventos todos reforçaram em mim a ideia de que seria preciso conhecer o conceito e a natureza da sociedade para que se possa compreender não simplesmente a significação completa do socialismo e do comunismo, mas o novo movimento como um todo. Espero, no futuro, ter tempo e forças para elaborar de uma maneira mais autônoma a ciência da sociedade. Fim da citação da carta. Vocês veem que reaparece aqui, quer dizer, essa carta é anterior àquele outro texto que eu citei dele de 1952, já aparece aqui essa ideia de que, para poder fazer essa história contemporânea ou essa história dos movimentos sociais, essa ciência da sociedade é fundamental para ele. Então, vocês notam também que a significação do fracasso da Revolução não poderia ser maior. Por quê? Porque ela fez com que se ressignificasse o processo histórico que estava em curso. Por quê? Porque o que havia sido uma promessa não se realiza. Se antes o comunismo e o socialismo pareciam ao von Stein, como a gente vê no livro de 1952 e ainda mesmo na versão dele de 1948 que vocês veem aí no slide, se antes eles pareciam ser as chaves que explicavam a compreensão do processo histórico, da história contemporânea, agora não mais. eles acabaram se revelando como, vamos dizer assim, meras ideias, o Stein também fala ideias abstratas, que foram, em alguma medida, subvertidas pelo curso dos acontecimentos. Bom, e o que explicaria isso, então? Haveria uma ciência capaz de explicar isso? Vem daí justamente essa defesa de uma ciência da sociedade que vai ocupar a parte inicial do livro de 1850 e que vai retornar em variadas outras publicações do von Stein a partir de então. Portanto, quando ele estava escrevendo em 1849, o von Stein afirma que aquela revolução que se anunciava, ela se realizou e que ela foi uma revolução social. Mas mais importante do que a revolução seria, para o von Stein, compreender a lei do movimento social que levou à revolução. O que permitiria, portanto, remontar as causas, reconstruir a história, compreender o real sentido do que ocorria. e, por fim, também, na medida em que a gente estaríamos falando de uma lei do movimento, fundar um olhar prospectivo. Portanto, a compreensão dessa lei vai aparecer como o principal objetivo do von Stein. E a revolução é uma de suas resultantes, de certo, a mais importante delas. O von Stein fala que a revolução é o maior acontecimento do século. mas ele não entende a revolução como uma revolução política e sim como uma revolução social. Evidentemente, ela é uma revolução política, porque ela derruba a monarquia de julho e funda a segunda república francesa. Mas, essa formulação não satisfaz ao von Stein, porque ela não explica, de fato, qual foi o processo social. Então, ele vai ao ponto, vai fazer a seguinte pergunta. o que significa dizer que nós encontramos, nós nos encontramos em uma revolução social? Ele faz essa pergunta, né? E significa, antes de mais nada, antes de tudo, reconhecer, então, o primado do social. Um primado que se faz valer sobre o político, sobre o Estado, sobre o direito. É a sociedade, é o movimento da sociedade que vai determinar que vai determinar o Estado e a Constituição, vai determinar o direito e as formas do direito. Próximo slide, por favor. Ah, não, o próximo, esse eu vou pular. É, mais um, isso. No prefácio que ele escreveu, então, para o livro de 1850, que é um prefácio datado outubro de 1849, ele afirma isso que vocês estão vendo aí no slide, eu vou ler novamente. A introdução deste escrito, ou seja, o livro História do Movimento Social na França de 1789 até os nossos dias, até os dias de hoje. A introdução deste escrito, a doutrina da sociedade, irá mostrar que as Constituições, assim como as administrações dos Estados, estão subordinados aos elementos e movimentos da ordenação social, ou seja, da sociedade. Só que as leis, só que as leis gerais podem dominar as coisas sem que sejam reconhecidas ou compreendidas. O verdadeiro progresso do conhecimento humano nunca se baseia em conhecimentos singulares, ele ocorre sempre apenas através da descoberta de grandes leis gerais e pela consciência de povos inteiros que as acolhem em si. Eis, então, o verdadeiro caráter, o estágio espiritual de nossa época, ter chegado à consciência da existência de uma ordenação social e ter começado a compreender o domínio dessa ordenação social sobre o Estado e sobre o direito. Essa consciência começa a penetrar os movimentos dos povos e, com isso, esses movimentos começam a conceber o poder de Estado como meio para a promoção social, como arma nas lutas sociais, como condição da liberdade social. A luta de uma classe contra a outra consuma-se no fato de obter para si o poder constitucional do Estado e dele excluir os outros. A finalidade dessa luta é, contudo, a ideia de utilizar esse poder de Estado obtido o ordenar e conduzir a administração estatal de tal modo que sirva aos fins sociais da classe social que o possui. Parênteses, eu fiz essa citação e algumas outras aqui ao longo da aula de hoje para que vocês também possam ter uma noção do texto do Stein. Eu já disse na outra aula sobre o Leplé que é sempre muito mais importante ler os autores do que ouvir falar sobre eles e ler sobre eles. Só que, como o von Stein não tem textos em português também, eu achei que valia a pena dar algumas amostras, claro que muito curtas, sucintas, do texto dele. E por isso que eu fiz também de uma certa importância a essas citações aqui que eu vou fazer na aula de hoje. Fim do parênteses. Bom, se a gente pensa nessa citação aqui, a ideia é muito clara. É como se sociedade, Estado e Direito formasse uma espécie de tríade na qual a sociedade ocupa o vértice. Daí a centralidade da sociedade e a necessidade de compreender a dinâmica do seu próprio movimento. A luta social é a luta pelo domínio do poder de Estado que vai ser utilizado para a consecução das finalidades de uma determinada classe, não de todos. portanto, a dinâmica social é essa luta incessante das classes sociais na busca daquilo que hoje a gente poderia denominar. Se a gente puder utilizar um termo que o Fonstein não utiliza, porque não é um termo do tempo dele, mas a gente poderia denominar isso uma busca por hegemonia. Além disso, o Fonstein destaca a especificidade do tempo presente. Qual é ela? É a consciência da ordenação social e da sua centralidade. Essa consciência também é um processo, é um resultado histórico. E a reflexão e o livro do Fonstein também eles e são justamente isso uma das formas de manifestação dessa consciência. Portanto, se trata sem dúvida do processo histórico da consciência que vai assumindo novas formas e como ele diz aí na citação, agora ela começa a penetrar o movimento dos povos. Ou seja, ela passa a ser parte dessa dimensão de auto-reflexão, vamos dizer assim, da vida das nações. O próximo slide, por favor. Nesse enquadramento que... Ah, não, não esse, eu queria... Ah, o slide 13, por favor, Fernanda, é o penúltimo. Então, aqui nesse slide, vocês vão ver o livro, como ele está organizado, o livro de 1850, em três volumes, e o conteúdo de cada um desses três volumes. vocês vão dando uma olhadinha aí no slide e eu vou fazendo alguns comentários, eu vou voltar isso várias vezes, né? Portanto, é nesse enquadramento dessa discussão que a escrita da história desse movimento vai se concretizar, que é a história do movimento social na França, desde a Revolução de 789 até a Revolução de 1848. E o Stein, como vocês percebem pelo índice do livro, ele vai destacar cada um dos seus momentos, né? 1789, Império, Restauração, Revolução de Julho, Monarquia de Julho, Revolução de 1848 e assim por diante, né? Todos esses momentos são o modo como ele vai ordenando a discussão que é essa história do movimento social, né? Como o Stein escreve, e eu já sublinhei isso e vou, repito e enfatizo, ele escreve em 1849, portanto, após 1848 e a derrota do proletariado, ele vai dimensionar tanto o socialismo como o comunismo, que são objeto da história deles, né? Como ideias abstratas e não como realidade viva, como realidade efetiva, né? Mas mesmo nessa condição, ambos continham elementos importantes no entender dele, que transcendiam eles mesmos e que se faziam presentes nessa história do tempo presente que ele pretende nos oferecer, né? O transcurso histórico, então, deixou para trás as ideias socialistas e comunistas, mas elas formam o passado imediato daquilo que é o presente. É por isso que as duas versões iniciais do livro que vocês viram naquele outro slide anterior, em 1842 e em 1848, ainda estavam centradas no socialismo e no comunismo. Mas agora, em 1949, escrito, publicado em 50, o presente é reconhecer a lei do movimento da sociedade, que é o que vocês veem aqui no começo do volume 1, o conceito de sociedade e as leis de seu movimento, né? Que é nada mais, nada menos do que a luta das classes, a questão social, como ele também fala. após 1848, não haveria como não reconhecer que a lei de movimento da sociedade é a luta das classes. Mas, então, quais seriam as classes em luta? O von Stein nos diz que a gente tem a classe trabalhadora que não possui capital, certo? E que é dependente daquela que possui capital, e essa última classe que é a classe que possui os capitais da nação. a luta, que luta é essa? É a luta pela posse de capital e por independência, seja pelos desprovidos de capital e dependentes, seja pelos que já possuem capital e já possuem independência. Então, o Stein constata essa ascensão do poder dos desprovidos de capital e de independência, essa ascensão, essa disposição para a luta é inegável e no entender dele mesmo irreversível. E por isso, a luta de classes é algo inevitável. Essa luta de classes é a dinâmica da sociedade, é aquela dinâmica, é aquela lei do movimento social, como ele diz. Agora o slide 9, por favor, Fernando. Aqui a gente vai ver, então, como é que ele tematiza isso aqui, essas questões. por exemplo, nessa primeira citação, se, portanto, não se trata de impedir e negar o fato de que essa classe que apenas trabalha ganha seu lugar no poder de Estado, então essa classe irá, de todas as formas, questionar o poder de Estado incansável e irremediavelmente. E de que modo é possível, por meio do poder de Estado, especialmente da administração do Estado, tornar a situação dessa classe necessariamente dependente, por natureza, do mero trabalho, em uma classe independente, livre em termos materiais. Então, o que é a luta de classes? Ela é essa luta por independência, e independência significa autonomia e liberdade face às coações materiais. Ou, formulando de uma outra maneira, a gente poderia dizer que se trata de uma luta por liberdade, só que é uma liberdade entendida como objeto da luta de classes, entendida como uma liberdade material, entendida como autonomia. E a gente também vê aqui como o pensamento do von Stein está sentado na economia política, e mais, para a gente ser mais preciso, do que a gente também deveria chamar de uma crítica da economia política, porque está claro para ele que as promessas da economia política, do liberalismo político, não se fazem valer. A gente vive numa situação muito distante daquela harmonia preconizada pela economia política clássica. Pelo contrário, capital, indústria, concorrência, não se apresentam como garantias de uma felicidade dos povos, de uma felicidade geral, ou alguma coisa que vá nessa direção. Agora, vamos perceber também o mecanismo através do qual o Lorenz von Stein concebe a luta. É o Estado que protagoniza esse, vamos dizer assim, reequilíbrio de poder e riqueza. A tarefa que se coloca para o Estado, sob pena da própria ruína do Estado, é conseguir, em alguma medida, equacionar essa luta e de uma forma garantir alguma independência para a classe trabalhadora. Essa situação e esse desafio é justamente aquilo que o von Stein vai denominar de questão social. E por quê? Porque, como vimos, o von Stein entende que 1848 não foi uma revolução política, mas foi uma revolução social. Por quê? Porque ela mergulhou o Estado na luta dos dois polos da sociedade. E essa é precisamente a significação da revolução. Ele diz o seguinte, aqui é uma citação dele, que eu também vou ler, mas não está aí no slide. a questão social contém, por sua vez, nela mesma, três outras questões. A primeira é a questão da essência da sociedade, sua oposição e seu movimento, ou seja, a questão da lei de sua vida, é aquilo que a gente já viu, aquela ciência da sociedade. A segunda é a questão da configuração e do progresso da sociedade real, ou seja, a questão de sua história, a história da sociedade. e a terceira é a questão do seu objetivo último, de desenvolvimento, ou seja, de sua solução. Fim da citação. Então, vocês notam o seguinte, que a questão social leva o Fondstein a discutir o conceito de sociedade, do qual a gente já vem falando faz tempo aqui na aula de hoje, para quê? Para dar conta da primeira dessas questões. A segunda das questões é da história, que dá conta desses problemas como uma história da sociedade francesa, é justamente o que ele procura fazer no livro dele. Vocês se lembram, vocês viram aí o índice do livro, é exatamente esse, o próprio título, História do Movimento Social. E a terceira questão, ele não vai se propor a responder, por quê? Porque a resposta dela é a própria história, é o transcurso histórico, é o futuro que vai responder a ela. Bom, eu fiquei pensando bastante nas últimas semanas, como é que eu ia, qual seria a melhor maneira de expor a reflexão do von Stein para vocês, e também o que eu ia selecionar, o que eu ia destacar. Eu acho que seria muito importante reconstruir o conceito de sociedade, dado que ele é uma espécie de inovação teórica crítica e analítica, que inclusive vários dos leitores do von Stein, a fortuna crítica, sempre enfatiza isso. Mas, lendo os textos do von Stein a respeito, me pareceu cada vez mais que o conceito de sociedade que ele desenvolve no início do livro é muito mais uma dedução filosófica do que propriamente uma construção sociológica. e isso torna a reconstrução desse conceito bastante mais difícil para nós nessa tarde e talvez até mesmo menos interessante. E por essa razão eu vou abordar rapidamente isso e vou tentar andar um pouco para além disso. A Júlia já deixou na aula passada bastante clara essa articulação de Estado e sociedade. Uma definição importante e sintética que o von Stein nos oferece é essa segunda passagem do slide onde ele diz o seguinte eu vou ler mais uma vez e essa unidade orgânica da vida humana condicionada pela distribuição dos bens regulada pelo organismo do trabalho movida pelo sistema das necessidades e vinculada pela família e seu direito de modo duradouro em linhagens parentais determinadas isso é a sociedade humana isso significa então que o conceito de sociedade ele congrega como essa unidade orgânica e o orgânico aqui é um termo interessante porque ele é um termo muito valorizado pelos autores daquela época para quê? para indicar uma unidade diferenciada é uma unidade mas ela comporta a diferenciação interna e funcional então o conceito de sociedade é uma unidade orgânica que congrega a distribuição dos bens ou seja da riqueza o trabalho as relações de trabalho as formas de relação de trabalho aí incluso o problema da divisão do trabalho e portanto das dependências interdependências que são oriundas da divisão do trabalho da divisão do trabalho social evidentemente as condições materiais de existência na forma do que aparece na citação como sistema das necessidades é o que ele quer dizer com isso e a família a família como uma unidade social básica algo que a gente também já tive a oportunidade de falar para vocês a esse respeito quando a gente quando eu falei do Leplé pequeno parênteses o Leplé que escreve exatamente está vendo esse mesmo processo social escrevendo exatamente sobre isso o Leplé os trabalhadores europeus 1855 o von Stein história do movimento social na França 1850 então a família porque a família como uma unidade social básica como forma elementar do vínculo social que vai se articulando ao longo do tempo em linhagens parentelas gerações etc e também evidentemente as formas jurídicas os costumes as maneiras como se falava na época tudo isso é como ele diz no final da citação isso é a sociedade humana portanto o que é a sociedade humana é o domínio das diferenças são diferenças de posse de riqueza são diferenças nas ocupações em função da divisão do trabalho são diferenças das posições sociais são diferenças das condições materiais de existência são diferenças no campo dos direitos e das famílias essas diferenças todas resultam se vocês quiserem numa estruturação de diferenças resultam portanto ele vai dizer numa estrutura de classes e é por isso que o vonstein vai amarrar o conceito de sociedade a luta de classes que é o que aparece exatamente nessa última citação do slide que vocês estão vendo ele diz o seguinte sempre vemos na sociedade como sua relação mais universal e mais inalterável uma classe dominante e uma classe independente e ele continua a distinção das duas grandes classes de toda a sociedade os proprietários e os não proprietários a classe dos proprietários é aquela que possui o capital produtivo a classe dos não proprietários é aquela a qual pertence o trabalho sem capital essas classes então seja em sua dominância seja em sua sujeição elas conflitam inevitavelmente e a sociedade é precisamente o espaço desse conflito a sociedade é o lugar da luta de classe da luta do capital produtivo como ele diz aí nessa citação com o trabalho desprovido de capital o Lorenz von Stein então ele vai basear aqui o seu conceito de sociedade industrial que é um tópico importante mas que por falta de tempo também não vou poder avançar nele aqui né porque a sociedade industrial é precisamente a sociedade que no curso daquela dupla revolução vai se constituir estruturada nessas duas grandes classes a classe que possui capital e que a classe que não possui capital e nessa dinâmica pelo domínio do capital isso é no entender dele a sociedade industrial né vamos ver por um momento como é que o von Stein elabora essa questão da dominância e da dependência né porque ele faz isso de uma maneira que não nos é estranha que nos é até um pouco familiar porque a análise do Marx nos é bastante familiar mas vamos ver o que o von Stein diz ou como é que o von Stein formula essas coisas né o próximo slide Fernanda por gentileza ele diz o seguinte ó vamos ler cada um possui uma força de trabalho mas a matéria-prima é algo limitado dado que a matéria-prima é propriedade de alguém em consequência sua limitação só torna disponível uma parte determinada para o singular o singular é o indivíduo né e isso somente para uma parte da comunidade então aqueles que desse modo possuem a matéria do trabalho como propriedade possuem com isso o pressuposto geral da indústria para todos aqueles que não possuem propriedade alguma parênteses do que nós estamos falando aqui nós estamos falando daquilo que naquela outra situação era o capital produtivo né ou a classe de proprietários que é quem possui o capital produtivo e a classe dos não proprietários né que possui o que possui o trabalho sem capital né é disso que ele está falando aqui também então é aqueles que não possuem propriedade alguma como estes últimos para a valorização de sua força de trabalho que é o que eles têm somente né e nada mais são dependentes do pressuposto a matéria que é propriedade dos outros né e essa matéria é propriedade e não pode ser trabalhada sem o arbítrio do proprietário daquele que possui então né disso tudo resulta que todos aqueles que nada mais tem exceto a força de trabalho são dependentes daqueles que possuem uma propriedade os grifos são do vonstein não são não são meus tá então nós estamos do que nós estamos falando da independência e da dependência né que exprimem a luta de classes né que concretizam a luta de classes com isso a ordenação da comunidade humana que repousa sobre o movimento dos bens e suas leis e a gente vê aqui a importância da economia política pro von Stein né no essencial sempre e inevitavelmente é a ordenação da dependência daqueles que nada possuem face àqueles que possuem estas são as duas grandes classes que aparecem inevitavelmente na comunidade e cuja existência não pode ser abolida por nenhum movimento da história nem por nenhuma teoria não pode vejam bem 1849 1848 é isso aqui não aboliu então vocês notam como está muito muito está formulado de uma maneira muito clara aqui essa dimensão básica da estrutura social e da dinâmica social tal como von Stein a entende em 1850 e é justamente a experiência de 1848 que leva a essa conclusão a impossibilidade de superar essa estrutura e a dinâmica das classes que acaba por resultar na ideia de um estado como essa instância de administração ao estado caberia então minimizar os efeitos dessa luta por meio da constituição e por meio vamos dizer assim da aplicação da constituição através da administração bom tudo isso por que porque o interesse individual que está na base da sociedade e nesse ponto o von Stein está muito próximo da discussão da economia política clássica que como eu já enfatizei aqui é um campo importante mobilizado pelo von Stein na reflexão dele a gente poderia dizer que a concepção de indivíduo assim como a de sociedade do von Stein ela é de corte liberal como a gente pode ler por exemplo numa passagem como a seguinte o próximo slide por favor Fernando olha o que o von Stein nos diz aqui o interesse na medida em que fornece o ponto central da atividade vital de cada singular de cada indivíduo em relação com todos os outros no interior do movimento social como um todo ou seja a sociedade é por essa razão o princípio da sociedade então a gente vê aqui formulado o princípio da sociedade e a ele o von Stein vai contrapor o princípio do Estado de sorte a constituir justamente aquele quadro conceitual e analítico que chama atenção que foca que expõe melhor dizendo essa tensão continuada e insolúvel de sociedade e Estado e na continuação aqui do slide a gente lê o seguinte afirmamos que o princípio do Estado é a elevação de cada singular à liberdade plena ao pleno desenvolvimento pessoal ademais afirmamos que o princípio da sociedade é a submissão do singular a outro singular a completude do singular por meio da dependência do outro o que decorre dessas afirmações decisivamente que o princípio do Estado está em contradição direta com o princípio da sociedade e é exatamente nesse ponto que a Júlia desenvolveu bastante os argumentos dela na semana passada seja naquele slide com o qual a gente começou seja com o próximo acho que é o próximo slide por favor Fernanda seja nesse outro slide aqui que vem da aula da aula da Júlia da semana passada que pensar ou melhor como pensar um Estado que consiga por meio dessa contradição insuperável garantir que a luta de classes não resulte em guerra civil Estado de direito Estado social Estado social de direito tem justamente lugar aqui nessa discussão mas vamos também perceber ou reforçar que embora eu tenha mencionado esse corte liberal nas concepções de indivíduo e sociedade eu também havia mencionado anteriormente a crítica que o vonstein faz ao liberalismo porque as promessas e os prognósticos liberais não se concretizaram e é justamente isso que abre o terreno para a reforma social a reforma social que precisa reorganizar a sociedade por meio de uma política social portanto não se trata propriamente de superar uma ordem burguesa uma ordem capitalista e uma ordem industrial mas torná-la uma ordem menos desigual e assim portanto menos conflituosa e portanto procurando garantir que bens simbólicos e materiais educação e cultura riqueza e bens sejam acessíveis a todos embora não sejam igualmente acessíveis a todos não se vai abolir a propriedade não se almeja nada similar a isso mas se almeja distribuir melhor a propriedade como vocês percebem esse é um problema que não perdeu em nada a sua atualidade continua sendo um problema plenamente atual para nós hoje bom todas essas questões que eu mencionei elas podem obviamente ser desenvolvidas muito mais do que eu fiz até aqui e eu queria somente assinalar para vocês aqui nessa tarde a existência dessas questões todas no livro do von Stein esse livro que eu argumento que é o livro central dele o livro mais importante dele como é que isso está presente lá e dá um pouco umas amostras umas bicadinhas dessa presença para vocês como eu também procurei apontar isso no índice na estrutura do livro vocês podem perceber que tem muito mais do que tudo que eu falei aqui nesses 50 minutos que eu estou falando o próximo slide Fernanda por favor a gente volta aqui então a estrutura do livro dos três volumes e o índice de cada um dos três volumes do livro talvez a principal lacuna que eu deixei em aberto que está colocado aqui no começo do volume 2 já é o próprio título do volume 2 é a questão da sociedade industrial é o conceito de sociedade industrial que é decisivo mas eu deixei de lado aqui por falta de tempo para a gente adentrar nessas discussões todas ele é um elemento absolutamente chave na discussão e na teoria do von Stein justamente porque ele caracteriza a sociedade contemporânea e a dinâmica da sociedade contemporânea como sociedade industrial e o conceito de sociedade industrial vai levar o von Stein a introduzir de certa maneira também de uma maneira pioneira a noção de proletariado assim como a desenvolver elementos críticos de economia política isso tudo vai aparecer aqui se a gente olhar também esse índice a gente pode ver aqui no volume 3 romanos 3 1.1 um pouco mais abaixo Fernando aí exatamente a constituição do proletariado como um poder social e político e a luta das classes ou no 2 a luta entre capital e trabalho esses são os temas justamente que aparecem com toda força quando ele está falando de 1848 e falar de 1848 que é o que a gente teve em 48 a gente teve a derrubada da monarquia e a proclamação da segunda república então por isso que a gente tem aí no volume 3 a doutrina da monarquia a doutrina da república e a gente vê que o resultado disso como é que o vonstein vai interpretar 1848 a gente já viu isso de certa maneira também já falei sobre isso como nos termos dele agora romanos 3 do volume 3 a soberania da sociedade industrial na França desde a revolução de fevereiro então 1848 vai demonstrar a soberania dessa sociedade industrial que dependeu evidentemente desse constituição dessa desenvolvimento progressivo do proletariado a eclosão da luta externa entre capital e trabalho que é fevereiro de 1848 e a constituição do proletariado como poder social a luta das classes e como é que as coisas vão terminar com o fracasso da revolução entre aspas e com o triunfo entre aspas também da segunda república bom aí 1850 1849 é quando o vonstein escreve o livro é publicado na sequência em 50 e em 51 a gente tem o 18 Brumário de Luiz Napoleão Bonaparte que a gente conhece bem pelo Marx e a partir daí o fim da segunda república e logo a seguir o segundo império né vocês se lembram daquela cronologia vamos voltar a andar mais um slide acho que nós temos a cronologia né exatamente né então é vocês notem que o livro do vonstein aborda se a gente ficar cotejando esses dois slides né ele vai de 1789 a 1849 né ele chega até a segunda república mas ele não testemunha né o segundo império né aí é eu fiquei pensando então quando eu tava preparando essa aula fiquei refletindo é no como é que eu ia encerrar a minha fala aqui né também não só como é que eu ia começar como eu ia desenvolver mas como é que eu ia encerrar e refletindo então como eu ia encerrar eu percebi que talvez a maior significação pelo menos na minha leitura modesta né que eu preciso dizer pra vocês também que o vonstein não é um autor que eu tenho estudado né na verdade eu é um autor que eu tenho na prateleira já faz alguns anos esse livro mas eu nunca tinha lido e justamente quando eu vi que havia esse curso com essa aula sobre vonstein não tinha ninguém pra dar aula né além da júlia eu falei ah eu vou vou aproveitar vou pegar esse livro que eu quero ler há muito tempo vou dar uma lida rápida nele porque eu não vou poder ler com a atenção devida né porque a vida tá muito difícil mas eu vou dar uma lidinha pra ter uma ideia e improvisar uma aula em cima disso que foi o que eu fiz aqui hoje né é uma aula improvisada eu não sou um entendido do assunto eu sou apenas um curioso que nas últimas duas semanas deu essa lidinha no livro né mas então refletindo a partir disso é eu percebi que pelo menos na minha avaliação momentânea né a maior significação do vonstein talvez seja vai aposentando uma principal lição que eu tiraria da leitura né e do pensamento dele é seja na maneira absolutamente ímpar né e a gente pode voltar um slide mais uma vez pro índice do livro Fernando por favor na maneira absolutamente ímpar como vonstein articulou história e teoria e essa articulação de história e teoria ela é um dos problemas centrais pra sociologia né e sobretudo pra sociologia nascente no século XIX ela continua sendo um problema central pra sociologia do século XX e pra sociologia do século XXI mas pra sociologia do século XIX ela é ela foi ela foi uma tensão vamos dizer assim ao mesmo tempo dilaceradora e estruturante eu diria pra vocês né e é por isso que o Marx ocupa um papel importante né porque o Marx foi um autor que também colocou no centro da sua discussão essa articulação de teoria e história e de certa maneira ofereceu uma resposta pra isso também né pois bem essa questão né a articulação de história e teoria ela encontrou uma solução no Lorenz von Stein em particular nesse livro que vocês estão vendo aí no slide ela ela encontrou uma solução única né essa questão ela eu disse pra vocês ela é uma questão que atravessa o nascimento da sociologia vamos dizer assim né os primórdios os tateios da sociologia ao longo do século XIX e a assim chamada escola histórica da economia política na Alemanha vai se haver com isso continuadamente né e isso vai encontrar uma entre aspas uma solução no trabalho pioneira de certa maneira enquanto formulada explicitamente como problema e como proposta de solução no trabalho do Werner Zombart em especial no livro dele o capitalismo moderno que foi publicado em 1902 e a gente vai ter uma aula no futuro sobre o Werner Zombart eu também vou poder participar da aula sobre o Werner Zombart e aí eu vou falar e vou retomar esse assunto com certeza né mas se a gente agora né 50 anos antes do Zombart né que são 50 anos onde essa discussão a respeito de de como articular teoria e história vai de certa maneira ser o fio condutor do desenvolvimento da sociologia no século XIX e sobretudo na segunda metade do século XIX e de maneira muito forte muito enfática no domínio alemão não que ela não seja nos outros domínios culturais mas no domínio alemão com certeza ela vai ser o domínio preponderante se a gente olhar agora para o livro do Vonstein de 1850 o que que a gente vê a gente vê uma resposta para isso então eu retomo o que eu estava falando refletindo sobre o que seria o ponto crucial da lição do Vonstein para nós eu diria né é a maneira como ele articulou teoria e história nesse livro né é uma maneira que eu diria para vocês absolutamente brilhante né porque se a gente olha se a gente olha com atenção esse slide que reproduz o índice do livro que na verdade esse índice ele é interessante porque ele evidencia de uma maneira sintética a estrutura do livro e portanto a estrutura do argumento desenvolvido pelo Vonstein a estrutura da ideia que ele quer transmitir para os seus leitores né se a gente então olha esse índice com atenção a gente vislumbra o que aqui a gente vislumbra que ele está narrando que é o título do livro ele está narrando a história do movimento social na França nos 60 anos de revolução os 60 anos que vão de 789 a 1849 né esses 60 anos a história desses 60 anos ela é narrada nesse livro né e ao fazer isso ao fazer isso e para fazer isso o Vonstein vai elaborando as categorias e os conceitos com os quais essa história pode ser narrada e vamos até forçar sem os quais essa história não poderia ser narrada né então a gente percebe aqui um enlace um entrincamento de teoria histórica para utilizar aquela palavra que eu disse que ele gostava de tal organicidade né que não é possível separar na narrativa desse livro o que é teoria e o que é história eles estão de tal maneira enlaçados que talvez não dê nem para a gente distinguir o que é teoria e o que é história então essa periodização por exemplo que a gente vê aí né que o Vonstein labora para dar conta desses diferentes momentos da revolução entre 1789 e 1849 isso vai exigindo dele Vonstein um desenvolvimento conceitual que também está em processo no sentido de que os conceitos e as noções vão se transformando à medida em que o processo histórico que é um processo muito complexo e muito multifacetado vai avançando ao longo do tempo novas situações vão exigir a entrada em cena de novos conceitos que vão sendo adequados para responderem a essas transformações históricas e portanto a construção da narrativa histórica e analítica acaba sendo em mesma medida a construção da estrutura conceitual repito a construção da narrativa histórica ela acaba sendo a construção da estrutura conceitual essa realização do Lorenz Vonstein nesse livro de 1850 eu diria para vocês para terminar que ela é modelar ela é modelar em 1850 e ela continua sendo modelar em 2021 ela não perdeu nada do seu caráter modelar então nesse tempo que passou entre o momento em que ela foi escrita e publicada e o nosso momento contemporâneo e eu diria então para vocês que essa é a grande lição a maior lição de todas várias outras também nós temos a ganhar com ele mas essa seria pelo menos na minha leitura aqui nessa tarde a maior lição que a gente tem a ganhar com ele e eu vou encerrar por aqui não sei mais uma vez agradecer vocês todos quero agradecer especialmente a Júlia que deixou eu reutilizar os slides que ela utilizou na semana passada alguns deles quero parabenizar mais uma vez a iniciativa da Fernanda da Júlia e da SBS e fico por aqui muito obrigado nós que agradecemos Leopoldo agora a gente está segurando aqui porque o Wallace foi quem provocou eu queria também ter essa capacidade de improviso entre aspas porque a aula foi espetacular então se isso é o improviso né Júlia de fato como é bom eu nunca tive a oportunidade de assistir uma aula do Leopoldo e a aula anterior e essa me deram uma possibilidade de entendimento eu agradeço muito essa sua generosidade Leopoldo não sou eu que agradeço sou eu que agradeço Leopoldo fala de um jeito assim que vai te levando né e mostrando o assunto de uma forma muito agradável com muita intimidade com o assunto então acho que é fundamental agora eu estou com a vontade de ler esse livro eu tenho essa perspectiva também de que índice o sumário ele mostra tanto para a gente sobre a estrutura o argumento do autor e eu teria algumas questões inclusive para fazer sobre esses três volumes porque me chama muita atenção como ele estrutura o movimento social que eu tinha pensado que era uma coisa né Julie quando fala movimento social a gente leva ao conceito agora bastante anacrônico esse raciocínio mas me deu a impressão com a fala de vocês dois de que quando ele fala em movimento social ele está falando desse curso da história mesmo e não movimento social tal como a gente entende hoje essa é uma pergunta que eu já até deixo e interessante também como é que ele vai separar o socialismo do comunismo aí que a gente fica sempre remetendo ao Engels com a diferenciação né do comunismo utópico pro desculpa do socialismo utópico pro socialismo científico ele só não cita o Robert Owen talvez talvez porque esteja falando só da França né parece que talvez seja isso assim tirando aí lógico a Flora Tristã né Proudhon enfim mas aí já encaixa a minha segunda pergunta ele faz uma diferenciação próxima do que a gente conhece como a diferenciação marxiniana né que vai ser feito sobre o socialismo como uma ditadura do proletariado um período curto ou não ele está calcado lá ele concorda com os socialistas utópicos dessa perspectiva de que a gente vai ter um projeto de construção de uma estrutura social os falanstérios né e cooperativas enfim Rochdale como referência como é que seria essa esse posicionamento se é que há né um posicionamento dele talvez não seja uma preocupação seja apenas relatar bom temos questões Júlia além dessas tem uma questão do Matheus Santos e aí remetendo mais ao encantamento você é uma espécie de ser azade Leopoldo do Vitor anterior inclusive não deixe de cantar a gente assim na narrativa né como é que é tem uma uma cientista esqueci o nome dela ela fala que ela se ela se ela se considera uma pesquisadora narradora assim né storytelling né trabalha com pesquisa e contação de histórias né aí o Matheus está perguntando a Devani falando né que aula maravilhosa o professor vai esporte é uma grande generosidade e gratidão e a Tânia Miranda imagina ele aprofundando e aí tem uma pergunta do Matheus Santos que diz mais respeito a essa questão didática supondo que o autor tenha um material razoável traduzido no Brasil é como Fonstein caberia ele caberia no ensino assim no ensino médio na educação né assim na história de sociologia na introdução a sociologia seria importante como que seria importante essa é uma pergunta o Vitor ressaltou uma questão aí importante ele falou olha eu tô no interior da Bahia e olha a oportunidade que eu tenho olha eu realmente fico feliz pela oportunidade de acompanhar a extensão nesse formato digital claro que sinto falta das atividades presenciais mas convenhamos posso acompanhar o curso aqui do interior da Bahia questão que a gente tem batido muito né teria que ir a São Paulo pra assistir uma aula do Leopoldo então qualquer lugar hoje a gente consegue acessar esse esse material né assim como dos demais convidados e eu teria uma uma questão assim é mais pra gente verificar eu não tive tempo de verificar também Leopoldo porque o que eu estudei de Laurence von Stein tem a ver com questões laterais minhas e também se tratou de preparar uma aula essa função de mediador né que a gente se coloca enquanto professor que é diferente da função de pesquisador quando a gente se dedica né especificamente ao ao tema mas eu fico muito curiosa com o conceito de burocracia assim ou a concepção de burocracia pro Laurence von Stein porque havia uma era um um conceito em disputa ali né era um conceito complicado que já começava a aparecer assim pelo menos essa essa classe dos burocratas à medida que você tá pensando em administração como imagina essa classe de burocratas se ele pensou algo nesse sentido se tem se você tem informação sobre isso assim mais especificamente isso já mirando lá na frente né porque burocracia vai virar o segundo nome do capeta pra 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 veba depois e com toda razão por causa da do hiperdimensionamento dessa classe naquele momento que veba tá vivendo né ali né você tem uma explosão um aumento vertiginoso do número de burocratas né desses profissionais naquele momento da história ali é então se você tem alguma informação sobre isso pra curiosidade mesmo assim bom com relação que a Fernanda falou de fato a questão do movimento social tem a ver com a ideia do movimento da sociedade né o movimento social é o movimento da sociedade e o e o vonstein está preocupado justamente com isso de entender esse movimento da sociedade que a gente poderia dizer a dinâmica da sociedade qual é a dinâmica da sociedade né agora essa dinâmica ela passa evidentemente por essa questão desse do que a gente desse uso anacrônico como você falou né dos movimentos sociais evidentemente os movimentos sociais seriam vamos dizer assim sub-itens né como é que é realizações parciais né elementos formulando melhor refrasando seriam elementos muito importantes é para pensar essa dinâmica da sociedade enquanto movimento social evidentemente né é a diferenciação socialismo comunismo que é uma diferenciação é uma diferenciação presente aí né é no pro vonstein o socialismo ela é uma corrente mais construtiva né de certa maneira né é mas ao mesmo tempo ele chama bastante atenção para a coincidência entre elas né é no sentido de que ambas são respostas ou são reações né ao desenvolvimento do capitalismo industrial basicamente né e portanto das submissões da sujeição melhor dizendo da sujeição que está implicada nesse desenvolvimento capitalista né é ao mesmo tempo as duas são movimentos do proletariado né e portanto articulam ou procuram articular explicitar e levar à frente né os interesses sociais desse grupo social específico particular que tem a ver com esse processo de desenvolvimento do capitalismo né e ambas também tem estão engajadas vamos dizer assim né em transformar a sociedade em favor do proletariado né então acho que é nesse sentido que ele que ele pensa isso e na verdade eu não li eu só dei uma xeretada no livro de 1842 mas eu tenho vontade de ler quando tiver condições é justamente para poder tentar ponderar um pouco como é que vai se transformando o entendimento dele né eu intuo que em 1842 o papel que ele dá para o socialismo para o socialismo e para o comunismo como vamos dizer assim forças emergentes em busca de um protagonismo né evidentemente é diferente do tratamento que ele vai dar para isso em 49 após o fracasso da revolução de 48 onde esse vamos dizer assim esse almejado protagonismo né que é o que a gente vê no manifesto do partido comunista por exemplo do proletariado ele é de certa maneira engolfado né pela por forças vamos dizer assim mais menos progressistas né e que vai vão resultar de imediato na segunda república com a eleição do Luiz Felipe como presidente e logo depois no golpe de estado no 18 do maio né e aí o Marx contou muito bem a história né é uma história que o von Stein já não nos conta né ou seja a história do von Stein terminou em 49 e o Marx continua a narrativa histórica dele para além de 49 como a gente bem sabe né é com relação ao Mateus a questão do ensino médio eu diria o seguinte é evidentemente que se a gente tiver textos ele pode ser utilizado no ensino médio no ensino superior ele não é utilizado em nenhum lugar eu acho né a gente não utiliza ele no ensino superior e também não utiliza no ensino médio é não sei o quanto ele seria um autor assim é de iniciação né eu acho que ele pode ser um autor aliás pensando um pouco não pensei sobre isso mas formulando agora eu acho que ele é um autor que a gente pode apreciar mais não numa iniciação mas quando a gente já tem um certo conhecimento do assunto aí eu acho que a gente tem mais condições para lê-lo e ponderar melhor o que ele está falando né eu acho que para com uma iniciação ele ele é um autor um pouco um pouco difícil ele é difícil porque ele tem uma terminologia que a gente precisa se acostumar né ganhar ter entrada na terminologia dele ele é longo a gente tem que ler o livro como um todo ele publicou muitos artigos nos anos 40 né que são muito interessantes e que poderiam também ser boas portas de entrada né mas talvez de maneira mais pontual do que essa problematização vamos dizer assim mais totalizante que é o que a gente vê nesse livro que eu comentei e em função disso que eu também comentei ao final do que eu acho que é a grande lição evidentemente isso só fica claro isso só pode ficar claro para alguém que tenha uma visão mais ampla desse processo da sociologia no século XIX no século XX mesmo no século XXI por isso eu tenderia a dizer que o Lorenz von Stein não é que ele não é autor que não possa ser utilizado em cursos introdutórios ele poderia ser utilizado evidentemente mas eu acho que ele não talvez não seja um autor que vá que a gente vá conseguir mostrá-lo na sua riqueza né ou na sua maior riqueza em cursos introdutórios né eu acho que se a gente já já trabalha com uma plataforma de conhecimento de história da sociologia aí a gente tem melhores condições de saber apreciar o valor do von Stein né eu tenderia a dizer isso com relação a burocracia Júli eu não saberia dizer quer dizer eu acho que nos livros dele posteriores né que eu não li e sequer eu nunca peguei e tive em mãos os manuais dele de finança de administração etc eu nunca vi esses livros eu acho que nesses livros a gente vai encontrar elementos para pensar a questão da burocracia eu não saberia dizer se isso foi um tema de de problematização mesmo por von Stein né se quer eu saberia dizer isso mas eu acho que é nesses livros a gente vai encontrar se não uma tematização explícita ao menos a gente vai encontrar elementos para pensar esse problema não obstante eu farei só uma nota de rodapé a gente tem que pensar aí a tradição cameralística alemã né a tradição cameralística ela vai vamos dizer assim ser o o contexto da problematização da do fenômeno da burocracia ou seja como é que o cameralismo operou já no no século 18 e no início do século 19 na Alemanha e evidentemente que a discussão que o von Stein faz a respeito da da ciência da administração e da ciência do estado ela é amplamente tributária ela vem né em diálogo e no com a tradição cameralística e de certa maneira ela é caudatária da tradição cameralística né então para pensar o problema da burocracia é esse são esse é um marco muito importante no no universo cultural alemão né só isso que eu poderia assim opinar assim de de sopetão com relação a isso eu Poldo eu tenho uma pergunta é quando você citou que ele usa recorrentemente né a ciência da sociedade ali no texto a referência que ele faz e pensando aí que é um texto escrito em 49 e que ele esteve em pelo menos duas oportunidades na França estudando sobre a França né ele cita o Conte ele faz alguma referência nesse período já tinha até o termo né sociologia já cunhado física social já tinha 20 anos já que tinha sido cunhado né ele faz alguma referência ou não sim eu acho que ele faz sim referência o que que eu ia falar ah e aí nesse sentido nessa discussão vocês perceberam que até tinha um slide que a gente pulou sobre que tinha o Marcuse né o Marco eu comecei falando do Marcuse no Razão e Revolução a gente tem aí um caminho para pensar esse assunto né eu evidentemente reli aquela parte do Razão e Revolução na qual está o capítulo sobre o que é o nascimento da sociologia e o e a ciência positiva né no Razão e Revolução é cujo capítulo final é o capítulo sobre o von Stein né eu reli essa parte do Marcuse e ali a gente encontra ali é um bom caminho para a gente pensar esses nexos vamos dizer assim do von Stein com o pensamento social francês né então com o o conte com o o o o san-simão os socialistas em geral né eu acho que ali a gente tem um caminho eu não gosto muito até eu ter lido o von Stein ou seja até duas semanas atrás eu não tinha muito os elementos para julgar o que o Marcuse disse porque o Marcuse também vai se centrar nesse livro certo de 1850 mas agora que eu li eu diria pra vocês que eu não gosto muito da leitura do Marcuse inclusive, se você quiser você pode até pôr aquele slide Fernanda, que a gente não pôs eu ia comentar um pouco sobre isso mas eu achei melhor deixar de lado por questão de tempo eu fiz um confronto eu sugeriria um confronto entre dois emigrados alemães nos Estados Unidos o Marcuse, o Herbert Marcuse e o Gunther Roth que morreu recentemente, acho que em 19 bem mais jovem que o Marcuse então o Marcuse na verdade ele utiliza o von Stein de certa maneira pra fazer uma crítica da sociologia e na verdade ele utiliza o von Stein mais que tudo pra pra como é que eu diria pra vocês o Marcuse vê essa dinâmica conflitual da sociedade de Estado como um mecanismo de deslocamento por parte do von Stein como um mecanismo no qual ele desloca as contradições da sociedade capitalista então as contradições da sociedade elas deixam de ser contradições da sociedade e passam a ser contradições entre a sociedade e o Estado e com isso no entender do Marcuse o von Stein ele desloca as contradições do seu locus histórico e esvazia o problema vamos dizer assim dito em três palavras essa é a maneira como o Herbert Marcuse lê o von Stein que é um pouco que está posto aí também no slide que vocês estão lendo nessa passagem que é uma passagem do Razão e Revolução certo? não está indicado aqui mas eu digo pra vocês que eu tirei isso aí do Razão e Revolução então por quê? porque o Marcuse como diz o próprio o próprio subtítulo do Razão e Revolução Hegel e o Ascensão da Teoria Social ele está preocupado com o Marx e com o Hegel e ele está preocupado em mostrar o enraizamento hegeliano do Marx esse é o problema do Marcuse no livro dele e pra fazer isso ele utiliza como uma contraposição certo? o que ele vai chamar de as fundações do positivismo e a ascensão da sociologia e quando ele fala do positivismo e da ascensão da sociologia ele vai terminar falando do von Stein porque o von Stein teria um pouco essa raiz vamos dizer assim hegeliana que é o ponto que interessa para o Marcuse mas justamente para mostrar o enraizamento hegeliano do Marx da teoria marxista que como eu disse é o problema dele o von Stein viria também de uma linhagem entre aspas hegeliana a Júlia mencionou isso eu não quis abordar esse problema porque seria um problema muito grande para a nossa aula então o von Stein ele juntaria por um lado essa raiz hegeliana com uma tradição positivista que justamente esvazia a sociedade da sua dinâmica contraditória e assim então que o que o Marcuse lê o o von Stein né só que agora eu até perdi como é que a gente como é que eu cheguei nesse assunto Fernanda você perguntou exatamente o que você pode repetir eu tinha perguntado se ele cita o Conte né porque se ele está justo na França nesse período aí que o Conte era uma intimidade então para o von Stein certo o positivismo ele não exprime o movimento da época ele não exprime o movimento da época o que exprime o movimento da época é a dinâmica da luta de classes e o comunismo e o socialismo são vamos dizer assim concretizações cristalizações né dessa dinâmica cristalizações dinâmicas dessa dinâmica o positivismo para ele não 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 responde a isso né o positivismo seria aquilo que em 49 também ele retrospectivamente agora viria também do comunismo e do socialismo como meras ideias abstratas né é e eu mencionei justamente o Marcuse porque o Marcuse permite fazer essa ligação né com a qual eu não concordo muito muito como eu disse para vocês mas é o argumento do Marcuse o Marcuse é muito inteligente é sempre um argumento poderoso né e qual é a ligação é que todos eles sejam os positivistas seja o Conte positivistas em geral seja o San Simón socialistas em geral né e o Von Stein todos eles eles estão colocados no mesmo saco que é o saco que é o saco no qual a gente tem o esvaziamento das contradições características da sociedade capitalista né e portanto são autores que claro ocasionalmente tem insights importantes mas não conseguem dar conta do que de fato é importante entender que é a sociedade capitalista quem dá conta claro é o Marx né e é justamente como eu falei esse é o ponto para o Marcuse né é mostrar os fundamentos da análise do Marx é isso que eu diria eu acho que seria interessante a gente investigar como é que ele caracteriza essa ciência da sociedade até para fazer esse contraponto né porque a escolha porque que ele imagino que ele esteja recusando aí a perspectiva da física social e da sociologia já que ele não cita né já com tanto tempo de conhecimento dessa terminologia e dessa opção bancada pelo positivismo né e por todos os herdeiros ali do Conte né que tinham muito poder político mesmo de atuação né Conte era bastante reconhecido agora quando você citou a dificuldade dele ser usado na introdução à sociologia Leopoldo se a gente pega a estrutura do texto e aí eu não sei do conteúdo né mas ele é Toqueville Martinot Flória Tristan e Marx juntos tem uma parte no volume 2 ali que vai discutir republicanismo democracia que se a gente pegar Sociedade na América da Health Martinot e da Democracia na América do Toqueville eu acho que que rola uma boa discussão e ele está juntando isso com a economia política né então tem uma coisa aí que eu acho que deve ser interessante chamar ele para conversa na introdução à sociologia vista como a gente tradicionalmente dá no Brasil né que é a apresentação de uma história da sociologia quase né dos vários teóricos me pareceu bastante complexo essa proposta dele de juntar esses temas né que são temas sempre apresentados de modo apartado então essa conversa será que que ela rolaria né será que ele cita o Toqueville ele cita o Marx ele cita a Flora Tristan cita o Toqueville e a Flora Tristan porque a Flora Tristan lança a União dos Operários em 43 acho que não não mas isso aí tem esse checado com mais atenção porque como eu falei eu fiz uma leitura muito dinâmica né certamente várias coisas me escaparam mas com certeza esse ponto é um pouco você tem toda a razão e como você está falando como a gente dá sociologia muito como história da sociologia no que você tem toda a razão né você se lembra que nas etapas do pensamento sociológico Raimondarrom que é um manual né que não sei se ainda é usado mas por exemplo quando eu fiz a graduação nos anos 80 ainda era muito usado ele tem um capítulo sobre o Toqueville e a revolução de 48 né Toqueville nem lembro mais quem junto com o Toqueville mas a 1848 como de fato um objeto privilegiado para os vamos dizer assim para a problematização sociológica né e a a Júlia acho que até colocou num slide da semana passada não desse que eu citei um outro algumas capas de livro e um deles é um livro do Heinsteiner do Hubert Treiber que se chama A Revolução e Suas Teorias né que o subtítulo é França 1848 Marx Von Stein e Toqueville em comparação atual né e o argumento desse livro esse livro pra mim é especialmente caro porque eu fui aluno desse desse um dos autores do Heinstein ele foi uma pessoa que me ajudou num certo momento quando eu era mestrando ele mas eu não conhecia esse livro né eu conheço outros trabalhos dele mas esse eu não conheci conheci agora quando eu fui preparar essa aula ele chama atenção justamente para o fato de que no grosso os três são muito similares a maneira como o Von Stein como o Marx e como o Toqueville é interpretam 1848 é muito similar o que não significa que não haja algumas diferenças né mas no grosso é muito similar e é muito interessante claro isso só reforça a importância de 1848 1848 é uma cesura muito importante né e é uma cesura que se coloca como um problema inescapável para os sociólogos né um problema inescapável mesmo quando eles não estão falando de 1848 como por exemplo Durkheim que não está falando explicitamente de 1848 ele quando ele está falando da terceira república né dos desafios de 1789 ele está falando de 1848 também né a Júlia queria falar agora que me veio a cabeça aqui porque você encerrou dessa maneira maravilhosa com o meu objeto caro essa ideia de conceito narrativo essa ideia de como articular né apresentação teórica e construção narrativa histórica né eu acho isso fascinante aliás eu acho que você faz isso muito bem eu não vou mais poder participar porque vocês ficam falando disso é verdade você faz isso muito bem é um traço do seu trabalho assim e desses desses três em relação a 48 você falou de vonstein e de Marx e do Toqueville e o Toqueville também ele se encaixaria nesse nesse quesito você acha que ele também articula construção narrativa histórica e análise porque onde é que eu estou querendo chegar eu estou querendo chegar na nossa preocupação aqui sobretudo com as clássicas que é o nosso na nossa preocupação paralela porque tem tudo a ver com essa dificuldade muitas vezes de se encontrar os conceitos nas narrativas dessas mulheres nas análises que elas fizeram então você tem uma diferença da forma de fazer de produzir conhecimento sobre a sociedade e num determinado momento houve uma priorização das teorias dos conceitos claros daquelas classificações e tudo mais foi relegado à condição de publicista você é uma publicista você é sei lá alguma coisa alguma coisa menor analista social isso se você acha que nesse caso então Fonstein Marx e Toqueville reconhecendo aí que que nesse quesito o mais os dois mais conhecidos são Toqueville e Marx né é mas Fonstein e Marx se aproximam nessa nessa estratégia né nessa nessa forma de construir conhecimento o que que você diria com relação a Toqueville não eu acho que com certeza o Toqueville se encaixa nisso sim e eu acho que a sua questão é uma questão decisiva né é no sentido de que bom essas mulheres é quase como se você estivesse falando sempre dito isso agora eu que estou falando mas é quase como se para mim como se tivesse dito isso né essas mulheres na verdade o problema é que elas não desenvolveram esse aspecto conceitual né bom e aí eu te mando de volta e o que que isso significa o que significa a narrativa assim esse desenvolvimento conceitual né o que é isso porque então isso é trabalho de viajante é trabalho não é sociologia é o que então veja bem a sociologia ela tem ela não pode abdicar da dimensão conceitual certo se ela abdica da dimensão conceitual agora eu vou vamos dizer assim vou falar coisas que eu acho que evidentemente são bastante controversas né ela vai se tornar história certo eu inclusive eu diria que a história acabou porque a história se tornou sociologia depois do Marx sabe os historiadores perderam o seu objeto e pra continuar vivos ou acharem que estão vivos eles precisaram incorporar as estruturas só que as estruturas não eram problema da história então a história estruturada deixou de ser história a sociologia já tava aí o Marx já tava aí fazendo isso né então eu acho que essa dimensão conceitual ela é não é que ela é algo a mais ela tá no âmago da maneira como a sociologia se pretende pretende existir se isso não está formulado agora isso pode estar formulado das maneiras as mais variadas que é essa maneira interessante como você falou que o Florentstein faz né então o conceito eu coloquei eu falei assim conceito narrativo né que você não consegue diferenciar ali o que é a narração do que é o exatamente então veja bem e nós estamos falando aí a gente vai estar sempre tendo que falar é de eu diria pra vocês que a unidade de análise tem que ser o livro em princípio né porque é o livro que vai articular uma narrativa com uma estruturação conceitual um desenvolvimento conceitual mas é claro que a gente pode pensar isso na obra de um autor ou a gente pode pensar num capítulo de livro ou num artigo não sei mas eu tendo a achar que vamos dizer assim a unidade de análise privilegiada deveria ser o livro né então eu digo de argumentei que nesse livro eu acho que isso acontece de uma maneira muito feliz essa articulação né ela é muito feliz por quê? porque ela acaba sendo de tal maneira entrelaçada é que ela se funde não dá mais pra separar então é quase aí a gente poderia dizer é quase uma obra de arte nesse sentido né algo que raramente a gente encontra né raramente a gente encontra isso em poucos autores por exemplo Max Weber é um autor onde a gente dificilmente vai encontrar isso agora o Toqueville a tradição francesa que é uma tradição na qual vamos dizer assim o elemento narrativo é sempre muito valorizado né diferentemente da tradição alemã onde o elemento narrativo ele vamos dizer assim ele é subordinado de certa maneira a uma pretensa a uma pretensa precisão né porque evidentemente que se a narração que é o que a gente vê às vezes no Max Weber né ele quer ser tão preciso que o texto se torna acaba se tornando quase legível ocasionalmente né é então é evidentemente que a gente não tem precisão se a gente não tiver clareza né narrativa mas ao mesmo tempo a gente vê agora eu também vou formular de uma maneira um pouco livre às vezes no autor francês uma verborragia né no Conte a gente vê isso né uma falação interminável certo a falazada como dizem aqui como? falazada é uma falação que a partir de um ponto não está acrescentando mais né não só ela é redundante como ela leva para trás o que foi obtido né então tudo isso para dizer que essa articulação da do elemento narrativo com elemento teórico conceitual e ou melhor narrativo analítico com teórico conceitual essa amarração ela é ela é crucial na escrita não só da sociologia mas de qualquer no âmbito das humanidades né é claro que a gente tem dentro das humanidades determinados vamos dizer assim domínios de problematização onde um espaço vai ganhar mais força e outros em que outro espaço vai ganhar mais força mas de toda maneira é se não há uma articulação mínima é isso eu diria que se acaba se esvacelando se se desintegrando né claro que há sempre exceções para tudo certo eu estou falando de uma maneira muito generalizada mas casos em que essas a gente encontra esse esse imbricamento praticamente artístico para formular como eu estava falando isso é mais incomum né e eu diria que esse esse livro do do vonstein talvez possa ser pensado assim claro que isso é uma leitura generosa do vonstein né porque tem certos momentos que o texto também não deixa de ter sua aridez isso tem a ver também com a linguagem da época dele né a gente não pode querer ler um texto de 1850 como se a gente estivesse lendo um texto de 2020 né esses textos tem uma linguagem diferente uma maneira uma maneira de outro tempo né de de formular de escrever eu não sei se eu respondi a sua questão acabei acabei derivando são três livros que ele produziu sobre a mulher né então a mulher como objeto de análise era importante para ele e então esse vai ser um critério que vai entrar para mim também na consideração desses livros eu gostei disso que você falou também considerar os livros né é muito difícil você considerar a obra de um autor como um todo que geralmente é uma peça meio fake né a gente a gente não está acostumado com isso que você fez que é falar assim olha tem o autor mais jovem o autor mais velho você tem uma mudança você tem variações você tem matizes reconsiderações né às vezes autores que fazem reconsiderações tipo Levy Blue acaba caindo desgraça porque você fica condenado você não pode fazer né você está amarrado pelo resto da vida aquilo que você produziu que é um pesadelo né parece coisa castigo de Deus grego né então eu acho que considerar esse elemento para analisar em que medida ela articula também esses elementos narrativos analíticos e teóricos conceituais para fazer a análise da mulher seria vai ser uma uma deixa importante assim já tem mais um objeto pós-doutorado é não só uma curiosidade vai ficar eu vou continuar no meu na história do liberalismo lá eu tenho uma consideração sobre isso eu concordo com o Leopoldo eu acho que o que a gente chama passa a chamar com Durkheim de conceitualismo ou conceitualização é uma tradição se a gente pega o Toqueville não tem lá a tirania da maioria trabalhado como um conceito a gente é que enxerga ali um conceito a Helt-Martinot né a gente você identifica vários conceitos no texto mas ela não vai falar como Durkheim agora vamos trabalhar esse conceito o que é fato social quais são as características e tal e o nosso olhar é de novo muito anacrônico né essa coisa da construção como os teóricos construíam no século XVIII no século XIX pega Cristine de Pizan no século XV você não vai poder trazer como se fosse uma discussão hoje né sobre o Estado sobre o gênero sobre misoginia tem muita coisa lá que se assemelha mas não dá pra gente julgar a partir da noção que a gente tem hoje de conceitual agora uma coisa que me chamou atenção aí nas citações e eu gostei muito de você ter trazido fragmentos de citações eu acho que isso é uma forma principalmente nos livros que não tem tradução né é quando a Júlia bota a capa do livro em alemão eu quase choro eu falo com ela não por favor não eu não falo alemão então me inclua né e a tradução os trechos da citação ajudam a gente a ter esse toque esse encontro direto com o autor né e aí em duas passagens tinha lá princípio da sociedade e o princípio do estado me chamou atenção também por uma questão de época né falava-se muito se você pegar de novo Herf Martinot tá lá princípio do estado princípio da da comunidade princípio da associação se você pega Toqueville também aí o Le Play em algumas passagens eu acho que Tarcísio trouxe também falava né e agora o Weinstein então tem uma questão aí da forma como se analisa aquela sociedade e aí eu vou propor aqui uma coisa que foge um pouco da possibilidade do encontro que nós já estamos encerrando mas para a gente pensar mesmo se a gente olha a proposta da Martinot e eu não sei qual é a proposta metodológica do Weinstein ela vai dizer a gente olha a realidade a partir dos princípios então você vai a campo com os princípios na cabeça elaborados se não você está fazendo conversa de boteco né não é ciência da sociedade então eu fiquei curiosa com relação a esse aspecto também do Weinstein será que metodologicamente ele usa esses princípios para analisar a sociedade francesa né ele já vai com esses princípios formulados quando está falando do princípio da sociedade e do princípio do estado né ele destrincha isso conceitualmente lógico né e a outra questão Leopoldo ai eu não queria te deixar embora mas a Breila tem uma banca daqui a pouco então quando se falou assim olha que novidade aparece no texto dele proletariado aí na hora foi assim é mesmo porque usava-se o termo operadores não se falava em proletariado os textos pelo menos os que eu leio do século XIX não tem proletariado século XIX estou falando a primeira metade né gente e aí ele provavelmente é um dos primeiros a falar né proletariado então esse esse conceito que aparece aí também chama atenção porque é uma uma virada né tá entendendo proletariado agora a partir de um ponto de vista diferente citar de novo a Hertmann não fala em proletariado em momento algum na obra inicial dela que é a primeira metade do século XIX hoje pra gente se a gente fala em operadores não faz o menor sentido né será que existe uma compatibilidade aí será que 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 contribuição que ele tem nesse sentido sim você tem toda a razão e a Júlia conhece esse livro que é o os conceitos fundamentais da história que é uma enciclopédia né alemã que fez muito sucesso e ali tem um verbete proletariado na qual eles fazem a história né e eles chamam justamente a atenção pro fato do von Stein ter sido um pioneiro vamos dizer assim na fundamentação da ideia de proletariado certo o termo proletariado ele já vem de antes mesmo na época da revolução francesa mesmo já aparecia o termo proletério e tudo mais né tem uma história que antecede evidentemente o von Stein mas o von Stein é um dos é uma das figuras chaves no sentido de é da ordem vamos dizer assim né tem uma formulação mais clara da ideia de proletariado né que vem da ideia já desde a ideia romana do populacho né da época do império romano tem uma história né dessa vamos dizer assim dessa designação de um grupo social ou de uma camada social mas formular isso em termos de nos termos modernos né o von Stein de fato tem um papel importante aí né e os princípios com relação aos princípios de sociedade de estado ele ele formula ele ele coloca antes da análise assim você vai para o mundo com esses princípios com essa visão com essas lentes digamos assim né para fazer a análise né Leopoldo é mas eu acho que aí a gente tem que fazer uma distinção no que a gente está querendo exatamente designar com o termo princípio quando ele fala ali o princípio da sociedade e o princípio do estado o que ele está querendo dizer com isso ele está querendo dizer vamos traduzir isso em outras expressões né vamos dizer assim seria a lógica do estado a lógica da sociedade certo porque ele está preocupado em justamente entender o que é essa lógica da sociedade o que é essa lógica do estado qual é a dinâmica do estado qual é a dinâmica da sociedade então princípio é o termo que ele está utilizando aí para designar isso dinâmica lógica lei de movimento estrutura processo processo da sociedade processo do estado certo isso é o princípio da sociedade e o princípio do 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 estado uma outra coisa ele tem um conceito de sociedade vamos dizer assim que está dado de antemão que orienta a maneira como ele vai perceber como ele vai circunscrever o seu objeto né é claro que aí a tradição de pensar as tradições de pensamento desde os gregos né oferecem aportes para ele para ele para todos para todos nós né para pensar esses entre aspas aí objetos né para constituir esses objetos de investigação e esses objetos como instrumentos de análise também né então evidentemente que quando ele fala de sociedade estado isso não é um tópico para a gente aqui mas a maneira como o Hegel formulou sociedade estado dinâmica de sociedade estado sociedade civil etc é importante para ele né porque ele vem dessa tradição em alguma medida também né e ele é um jurista certo ele é um jurista então quando ele fala em sociedade e estado ele está pensando ele foi educado para pensar sociedade e estado dentro dessa tradição do direito né do direito do cameralismo que era essa entre aspas ciência do estado né essa tradição da ciência do estado que junta um pouco a administração e economia política né do século XVIII é no mundo de cultura alemã né então voltando é importante a gente ter claro o que a gente está entendendo que ele está chamando de princípio certo eu diria isso bom tá aí mais uma questão para a gente investigar né infelizmente nosso tempo acabou eu queria só dar uns recadinhos antes de terminar os certificados do módulo 1 ainda não foram publicados no blog porque a PROEX da UFJF ainda não disponibilizou mas ainda está dentro do prazo a gente percebe que tem sempre a dificuldade de chamar atenção para os teóricos e para as teóricas que não estão nesse hall mas isso é um esforço muito importante muito interessante que a gente faça para que esse passo inicial seja dado então eu acho que a gente consegue êxito aqui de começar a puxar o assunto mas deixo também o convite para a gente começar a pensar em algumas publicações sobre nós não temos sobre os dois últimos teóricos trabalhados nenhuma publicação no Brasil a não ser um artigo que a gente citou do nosso convidado do Tarcísio Botelho então seria interessante termos também material sobre esses teóricos para que a gente pudesse fortalecer esse debate os nossos próximos encontros os nossos últimos três serão sobre o Marx e sobre o Spencer então aí a gente encerra um encontro com o Spencer exatamente porque a gente não encontrou nenhum outro professor que quisesse disponibilizar se a falar do Spencer mas já teremos um acho que já é importante já marcamos um pouco o território e queria convidar vocês para participarem lá no blog de uma campanha que a gente vai fazer agora no final de semana eu acho que a gente vai deixar até segunda ou terça-feira vou ver com a Júlia que é comentar com a gente lá no blog fazer uma frase sobre Leiple e sobre Von Stein e aí como tivemos a participação do professor Leopoldo quem convencer a gente com a frase vai ganhar o livro do professor Leopoldo As Aventuras de Gorg Zimmel eu amo esse livro então Leopoldo falou que a gente está fazendo tietagem aqui a gente faz mesmo não tem jeito inclusive no meu livro Os Clássicos no Cotidiano Leopoldo eu falo não vou falar sobre Zimmel porque tem dois livros ótimos do professor Leopoldo Eisbord e do professor Frederico Wanderberg eu não preciso fazer um capítulo sobre Zimmel mas aí fica o convite aí vocês vão falar sobre os quatro encontros sobre Leiple e sobre Von Stein fazer uma frase legal a gente vai deixar as regras lá no blog Leopoldo muito obrigada viu por ter mais uma vez aceitado vir aqui falar com a gente deixar seus ensinamentos e foi muito bom muito bom aprender um pouco mais sobre a oportunidade e como eu falei repito acho a iniciativa excelente muito importante vocês estão de parabéns obrigada obrigada Breila também muito obrigada pela transmissão Júlio muito obrigada pela parceria de sempre nós encerramos por aqui hoje na semana que vem começamos a falar do Marx Marx que virou mortal porque está no meio dos outros aí desceu do pedestal aqui no curso gente muito obrigada quem está ouvindo no YouTube quem está ouvindo aqui também quem vai ouvir assincronamente um abraço para vocês e um ótimo final de semana mais e aí o